Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje eu quero novamente compartilhar com vocês a alegria pela minha mais nova aquisição Acabou de chegar da Fantoi, com nota fiscal, tudo certinho, como sempre E eu já vou abrir rapidamente aqui pra gente não ficar perdendo tempo Eu sei que vocês estão curiosos, vocês já sabem o que é, porque tem aí no título Mas vocês querem ver o que é, tá aqui a caixinha, embalado com plástico bolha Sempre muito plástico bolha, sempre vem muito bem embalado Aqui vem cartinha, né, como sempre, tem informações aí, telefone, tem tudo que você precisar Sempre vem essa cartinha aí, agradecendo pela compra tudo E agora pra tirar todo esse plástico bolha, gente O pessoal reclama, fala, pô, mas você corta, é tão legal, não estraga o plástico bolha Gente, eu tenho 10 toneladas de plástico bolha aqui, porque toda vez que eu adquiro alguma coisa Lá da Fantoi, vem muito plástico bolha, olha só, mais plástico, mais proteção Tá aqui a caixinha, olha só, que bonita, muito legal, né A caixinha aqui, Vingadores, olha só, a parte lateral, com o endereço da Iron Studios O logo da Iron Studios, aliás, o endereço tá aqui atrás, olha só Ironstudios.com.br A parte da frente aqui, vocês já sabem, funciona como um mostruário Olha só, produzido com base em referências 3D originais do filme Isso que é bacana A Iron Studios recebe as referências originais da Marvel É um produto oficial, licenciado pela Marvel Oficial da era de Ultron, do Vingadores 2 Então a Iron Studios recebe as referências 3D originais Elas fazem o projeto, tem toda a equipe de artista Que os caras fazem um projeto espetacular Volta pro ator, que é Chris Horst, já é um nome complicado pra caramba Volta pra ele e ele aprova Ele olha e fala assim, não, esse aqui sou eu mesmo E aí ele aprova, e aí é fabricado o produto Fabricado em porstone, a capa é em tecido Bacana, né? A capa é em tecido Acabamento manual detalhado, ou seja, cada peça é única Escala 1 pra 10 e edição limitada Então aquele esquema, quem comprou, comprou Quem não comprou, não compra mais Acabou, já era Tá aqui a imagem É a imagem do produto, não é a imagem do filme, ok? É a imagem do produto É que sempre é muito bem feito Vamos abrir aqui Que sempre dá um trabalhinho Abrir essa parte de trás Deixa eu tirar aqui, embalado em isopor também aqui Pra não ter risco nenhum de quebrar Ai, que dificuldade Pronto, vamos virar aqui Pra tirar o adesivo Tem o adesivo aqui pra fixar a frente Pra não ter perigo de sair, nada Pronto, tirei a frente aqui E agora a gente pode tirar o toro Olha o toro aí dentro da embalagem Super bem protegido Vamos tirar o toro daqui Tirar aqui o papelzinho que tá protegendo E olha só que bacana o toro Com a capa em tecido Olha O martelo O rosto Olha o rosto É a minha cara Fala a verdade Minha mãe disse que é igualzinho eu Eu tava posicionando melhor a câmera Pra mostrar pra vocês E aí eu lembrei que eu esqueci da base Aqui na parte de trás da embalagem Tem a base Que é um Um, dois, três, quatro, cinco Um pentágono Então Olha só A base Que bacana aqui Tem a imagem Do Thor Avengers Iron Studios Pizzi Toys Tá aqui o nome do Thor Produto oficial Licenciado Como eu falei pra vocês Então é nessa base aqui Que a gente vai fixar o Thor Não tem segredo nenhum Ele tem um pequeno orifício no pé E com esse orifício Você vai fixar aqui Prontinho E tem algumas coisas Que valem a pena a gente destacar No Thor Primeiramente a posição Entre inúmeras posições Quase infinitas posições Que o Thor já fez Nos seus filmes E nos filmes dos Vingadores também Eles pegaram uma posição espetacular Essa posição Como quem tá jogando lá pra trás O martelo Como quem tá Não, ele tá fazendo justamente isso Jogando lá pra trás Né O martelo Pra conseguir Lançar com velocidade Essa posição É espetacular Reparem Nos detalhes Do traje Olha só que legal Eu vou tirar da base Pra mostrar Com mais detalhes Pra vocês Olha só que bacana Os detalhes Do traje Olha só a perfeição Do traje A perfeição Do martelo Do martelo O martelo é muito legal Os detalhes aqui na lateral Parece que é de metal fundido Mesmo Olha só Toda parte Como no filme Até essa parte de baixo Aqui Igualzinho Do filme Olha que bacana É como se fosse Metal fundido Mesmo E aí você pensa Bom A parte de trás Não tem nada Porque é escondido Pela capa A gente nunca vê As costas do Thor Porque tá escondido Pela capa Vê Como não vê E olha só Uma coisa que você Não vê no filme Mas você tem aqui Mas como a Aero Estúdio sabe Sabe por causa Das referências 3D Originais Que eles recebem Então você tem Todo o detalhamento Da parte de trás Do traje do Thor Que você não vê Nem no filme Dos Vingadores E nem no filme do Thor Então isso é muito bacana E aquele esquema Já sabe né Gostou Achou bacana essa peça Eu achei espetacular Sinceramente A peça é linda Se eu não achasse linda Eu não iria adquirir Eu acho a peça linda Ou o Thor Ele é bonito Porque ele parece comigo né Então eu falo Que ele é bonito Também Olha aí de pertinho Pra gente perceber Os detalhes E aquele esquema Gostou da peça Achou bacana Corre Porque acaba Muito rápido O link direto Pro produto Tá embaixo Na descrição Do vídeo A Fantóia É muito confiável Sempre falo Que ela entrega Em todo o Brasil E tudo que tá exposto Lá no site Que tá lá Pra você comprar Eles tem em estoque E tá no Brasil Porque tem várias lojas Que não tem o produto Em estoque Vai comprar Depois que você Dê o dinheiro Pra eles E muitas vezes Eles não conseguem E aí você não recebe O produto Você vai procurar Em outra loja Aí já não tem mais Tudo certinho Que imposto pago Tem loja Tem loja Que traz de fora E aí você fica Com imposto de importação Você se ferra Lá na Fantóia Não tem isso O que eles não tem em estoque O que tá pra ser lançado ainda Tá lá com uma mensagem É avise-me quando chegar Então o produto Que ainda não tem Que ainda não foi lançado E você gostou Entra lá no site da Fantóia E clica lá Avise-me quando chegar Você coloca lá Seu e-mail Eles vão mandar o e-mail Quando chegar E aí você pode ser o primeiro A adquirir Já pega rapidinho Não tem risco de ficar sem Eu achei esse aqui muito legal Detalhe da capa Eu tenho um outro Thor E essa capa Achei que ficou mais legal Deste Thor aqui Do que do Thor anterior Que eu mostrei pra vocês Inclusive tem vídeo aí no canal Eu gostei muito Do detalhamento da roupa Olha só É em coro aqui mesmo Muito legal A parte de trás Esse cuidado Com a parte de trás do traje O cuidado com o cabelo Olha só Dá pra ver que ele usa Seda shampoo e tal Fez umas luzes né Mas repare Que é o cabelo No mesmo detalhamento Que é o cabelo no filme Não é? E a capa como eu falei Você coloca do jeito Que você quiser Ela tem uma estrutura Que se você quiser Deixar ela mais aberta Fica parecendo um super homem Aí também não faz muito sentido Mas você que sabe Quer deixar ela pra cima Quer deixar ela pra baixo Quer deixar ela mais fechada Assim Você pode fazer Do jeito que você quiser Olha só Tem uma estrutura aqui Pra você deixar a capa Mais aberta Mais fechada Então você coloca Do jeito que você quiser E destaque pro martelo Também Eu gostei muito Do martelo Achei que o martelo Ficou muito bem feito Também Eu não sei se vocês Vão conseguir perceber Porque as vezes A luz tá muito forte E esconde Mas repare no detalhe Mas repare no detalhe Da musculatura E das veias Você percebe Todas as veias E repare o detalhe Das mãos Você percebe Aqui como é que chama isso aí Que aparece Tendão Sei lá Eu sei que você vê Cada articulação Um tendão Você consegue ver Toda a anatomia Da fazer um estudo Anatômico Por essa estátua Então você consegue Perceber todas as veias Os detalhes ali Do olho Da barba Do nariz Do cabelo De cada veia De cada parte Da musculatura Então é impressionante Perceba aí o detalhe Do rosto Como é igualzinho O ator Até a orelha Repare o detalhe Até da orelha Muito legal Gostei bastante Desse Thor Espero que vocês Tenham gostado também Se gostou do vídeo Deixe seu like Se possível Deixe seu comentário E não esqueça De compartilhar Esse vídeo Em suas redes sociais Tem o botão Compartilhar Aí embaixo do vídeo É só você clicar E escolher Você pode compartilhar Na rede social Que você quiser Então é isso aí Meus amigos Hoje eu vou ficando por aqui Eu desejo Um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui Tchau